Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank e Banco Inter lançam investimentos que rendem mais que a poupança. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Você sabe muito bem que o Banco Inter hoje tem a opção de poupar junto ao seu aplicativo de investimentos Pai, tem a categoria poupança você pode ir lá e investir na poupança, mas também tem investimentos de renda fixa como por exemplo CDBs, LCI, LCA, onde você pode investir e ganhar mais que a poupança com a mesma garantia com os investimentos que tem na poupança. O Nubank, já fizemos um vídeo e mostramos para vocês, também tem investimento que rende mais que a poupança como por exemplo 100% do CDI, você investindo no Nubank, o dinheiro automático rende e você ganha mais que a poupança, o dinheiro parado na conta do Nubank e o Nubank lançou agora também, já está testando em sistema beta, 118% do CDI para dois anos. E aí você vai ganhar mais que a poupança, uma porque com a queda da Selic a 2% investimento como poupança não é bem aceito hoje, literalmente, para os investidores poupadores. Tá certo? Vamos a uma nota então que foi dada para a imprensa sobre as duas instituições. Nubank e Banco Inter lançam investimentos que rendem mais que a poupança. Se você é titular de uma conta corrente digital, fique atento, pois agora as fintechs estão otimizando suas carteiras. Nas últimas semanas o Banco Inter informou que está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta que permitirá que seus clientes façam aplicações renda fixa. O serviço será ofertado pelo aplicativo da própria marca e funcionará de forma similar ao Nubank, que também está renovando sua plataforma. Quem for cliente do Banco Inter e quiser realizar investimentos sem correr os grandes riscos de Bolsa de Valores, agora terá isso de forma mais fácil e segura. O aplicativo do Banco está sendo readaptado para fornecer serviços de aplicações que permitirá a compra e venda de ações, ofertas públicas, previdência privada e tradicional poupança. A novidade foi anunciada pelo Inter e já está disponível para consulta. Sobre os investimentos do Banco Inter, para fazer aplicações nas rendas fixas, o cliente Inter deve levar em considerações as subcategorias de CDB. Além disso, é preciso definir se deseja fazer uma aplicação a curto, médio ou longo prazo. Inclusive, já temos vídeo no canal informando como fazer investimentos no Banco Inter referente à renda fixa, CDBs, LCI e LCA e poupança também. Já fizemos um vídeo mostrando este assunto. Para quem for aplicar recursos, os riscos são pequenos, pois apresentam uma garantia de até R$ 250 mil pelo FGC. Sua liquidez é diária e o prazo de retorno é de até 90 dias. Nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, o Nubank também informou que está aperfeiçoando seu serviço. Trata-se da carteira de investimento digital, que permite que os clientes agendem o resgate de seus depósitos. Até então, a ferramenta ainda está em período de teste, ficando disponível apenas para um grupo específico de clientes. Até o fim do ano, acredita-se que ela passará a ser utilizada por todos os seus clientes. Para poder acessar o usuário, deverá se conectar ao aplicativo do Nubank e selecionar a opção Guardar Dinheiro. Basta injetar a quantia necessária e ficar monitorando o valor às variações das operações, que podem ser feitas 24 horas por dia. De acordo com o Nubank, os depósitos pela plataforma apresentam um rendimento de 100% do CDI com uma liquidez diária imediata. Já sua cobertura total é de aproximadamente R$ 250 mil. No entanto, a marca explicou ainda que durante esse período de testes, o rendimento pode chegar a R$ 118 do CDI. As taxas devem variar de acordo com a situação de mercado, mas dificilmente resultará em perdas financeiras para quem fazer a aplicação. Então está aí para vocês as novidades entre o Banco Inter e o Nubank, que estão lançando investimentos, logicamente, superior à poupança hoje, que está realmente muito ruim. Este investimento chamado poupança, está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rony Nascimento, um grande abraço. Sandro Mota, membro do canal, um grande abraço. Igor Leite, um grande abraço, meu amigo. Rodrigo Santos, estamos juntos, filmes e forte. Felipe Hartin, um grande abraço, meu irmão. Adam Soares, USA, um grande abraço, meu amigo. Francisco Alex Rodrigues Dantas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.